Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Bom rapaziada, e no vídeo de hoje vou contratar ninguém mais, ninguém menos que ele Neymar Jr. vai ser contratado aí para o time, ele está custando aí 2355 moedas rapaziada Vamos fazer a contratação dele Você atingiu o tamanho máximo do seu elenco, 28 jogadores Vamos ter que liberar alguém aqui do nosso elenco né rapaziada Vamos ver aqui quem que a gente pode liberar Deixa eu ver se eu tenho um atacante aqui, esse Kane aqui, vou liberar ele Deixa eu liberar mais alguém aqui Deixa eu ver, vai ser esse goleiro aqui Ok, posso liberar esse DM aqui também Para a gente ficar com bastante espaço aí no nosso time Então vamos contratar aí o Neymar A lenda vai chegar aí para o time Contratado, subiu a nossa avaliação aí em 1.4%, agora está em 77.8% Chegou aí o Neymar, está com a camisa 13, mas já vamos consertar isso Vamos lá Editar nome do time, editar jogadores O Mané no caso está com a 10 né O Mané está com a 10 Complicado agora em Colocar o Neymar com a 10 O Mané com a 11 O Albameyang com Deixa com a 9 Flip Anderson fica com a, sei lá mano Vou deixar a 19 nele Colocar o Neymar agora para o time Flip Anderson vai para a reserva Vamos jogar aqui na formação 4, 1, 2, 1, 2 Luiz Dias vem para cá Não, Luiz Dias vai ter que ser reserva né Tem um de bala aqui O Ederson está lesionado Tem Belê aqui, estava procurando ele Vem o Dest Cadê o outro zagueiro? O aqui Vem para cá Deixar o Cunha de lateral Então vamos lá para o jogo Estreia de Neymar Júnior Com a camisa do Londres FC Vamos jogar aí Pela última rodada da 4ª divisão Jogo aí contra o Sheffield United Vamos para o jogo É o jogo da taça Vamos lá Entrada das equipes aí em campo Está nevando no campo Está nevando no campo A equipe do Sheffield Vem aí no seu 3-5-2 A equipe do Londres FC vem no seu 4-1-2-1-2 Autoriza o árbitro Bola rolando Bola rolando Tá valendo Teste domina Lançou na frente Linda bola É para ele Neymar Júnior Dominou Botou na frente Neymar lá vai batida Para fora Desperdício Desperdício Uma grande oportunidade Cunha Opa Falta ali do Cunha O juiz deu vantagem Lá vai a batida Espalma o goleiro Mané Perde a bola Recupera Lançou na frente Linda bola Para o Mané Para o Neymar Lançou na frente É para o Alba Meyang Recebeu Invadiu A Aralba Para fazer Gol É do Londres Alba Meyang Abre o placar Para a equipe Do Londres FC Já faz a roubada De bola Tocou no Dembélé Dembélé Lançou na frente Para o Neymar Matou no peito Botou no chão Neymar Na velocidade Passou do primeiro Neymar Lá vai ele Invadiu A área Para fazer Neymar Bateu Espalma o goleiro É escanteio Que favorece A equipe Do Londres Quando o Dembélé Dembélé Levantou É para o Neymar Matou no peito Botou no chão Fez o drible Neymar vai conduzindo A bola Opa É falta Nele Está expulso Estevins Falta dura Ali em cima Do Neymar E ele E vai ali O Alba Meyang Para a cobrança Da falta Alba Meyang Colou curtinho Ali no Mané Mané domina Vai conduzindo A bola Assada O Mané Vai levantar Essa bola Na área Olha o Alba De bicicleta Na trave Voltou a bola Com o Dembélé Perdeu a bola Desce Tocou no Mané Inverteu a bola Para o Cunha Escorou de cabeça Para o Dybala Dybala domina Tocou na frente Para o Felipe Anderson Linda a bola Felipe Anderson Acelerou Cruzamento Na cabeça Na cabeça do Neymar Na trave Esse lateral Que favorece A equipe Do Londres Tocou no Ake Ake Já faz o lançamento Na frente E o Juiz apita Final de jogo 1 para a equipe Do Londres 0 para a equipe Do Sheffield A Aubameyang Fez aí o gol E na verdade Não é do título Porque o título A gente já tinha conquistado Mas o gol Na partida Que deu A taça Para a equipe Do Londres FC Bom E aqui na janela De transferências Tem Nossa Agora Agora rapaziada Só vai vir Reforço pesado Aí para a gente Olha só Bruno Fernandes Apareceu aqui Na janela De transferências Bom rapaziada Vamos agora Para a final Da Copa Desafio Global Jogo Dificilion Contra a equipe Do Tottenham E vamos aqui Jogar na formação De Três atacantes Deixar Neymar Aubameyang E trazer aqui O Felipe Anderson Trazer o Mané Para cá Deixar o Dembélé Aí na reserva Dembélé Que por enquanto Não rendeu aí Na equipe Do Londres FC Trazer o Ederson Ederson Novamente Aqui para o nosso time E vamos Para o jogo Posso trazer aqui O Dembélé Para a lateral Improvisar ele de lateral Ele tem menos defensiva Que o Cunha Só que o Cunha Ele tem Pouquíssima velocidade Deixar ele Aqui de lateral Então vamos Para o jogo Vamos lá Final da Copa Desafio Global Entrada das equipes Em campo Vale título É um jogo Apenas A equipe A equipe do Londres Vem aí no seu 4-1-2-3 A equipe do Tottenham Vem aí no seu 3-4-3 Duelo de ingleses Vamos lá Autoriza o árbitro Bola rolando Tá valendo Tocou na frente Para o Felipe Anderson Felipe Anderson Trouxe para dentro Lá vai a batida Spalma o goleiro É escanteio Que favorece A equipe Do Londres Alba Miang Cobrou curtinho ali Com o Neymar Vai conduzindo A bola A Neymar Invadiu a área Ela vai a batida Na trave Neymar Tá um pouco Fora de forma Aí o Neymar Opa Lesionado Aí o Neymar Não acredito Neymar Acabou de ser Contratado Não fez Nenhum gol Ainda E já Tá lesionado Vamos ter que fazer Aqui as substituições Vou colocar aqui O Luiz Dias Para o lugar Do Neymar Lá vai Alba Miang Para a cobrança Da falta Vai pintar Levantamento Na área Autorizado Alba Miang Levantou Olha o de bala De cabeça Falhou na cabeçada A bola não saiu Fica ali com o Felipe Anderson Fez o giro Levantou Alba Miang De cabeça Gol Do Londres Alba Miang Abre o placar Na final Para de bola Inverteu Inverteu a bola Do outro lado Linda A bola Para o Felipe Anderson Acelerou Felipe Anderson Vai conduzindo Felipe Invadiu a área Felipe Para fazer o gol 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 Do Londres E é de Felipe Anderson Ampliando o placar Para a equipe do Londres FC Dias Domina Tocou na frente Para o Felipe Anderson Vai conduzindo a bola Felipe Anderson Linha de fundo Do jeito que ele gosta Levantou para a área Olha o Alba Miang Gol É do Londres Para fechar o caixão Do Tottenham Agora o Londres tem três O Tottenham Não tem nada Um pouco sumido Do jogo Mas vai conduzindo A bola em velocidade Foi fominha Não tocou Passou por mais um Luiz Dias Vai passando No meio de todo mundo É para pintar o golaço Espalma Lorris Alba Miang Já fez o toque ali No Felipe Anderson Deu Nina Tocou no Mané Lá vai a batida Espalma Novamente Lorris Evitando aquele Que seria o quarto gol Da equipe do Londres FC Massacre Para cima do Tottenham Alba Miang Vai levantar essa bola Para a área Está autorizado Lá vem cruzamento Capricha garoto Levantamento É no de bala Escorou de cabeça Sense Domina Perdeu a bola Tenta a roubada de bola Não consegue Essa bola saiu O juiz não deu Mas a bola saiu Godfrey Levantou para o Vargas Domina Tentou o passe Toque de novo Ali no Vargas Vai conduzindo a bola Em velocidade Eduardo Vargas Lá vem levantamento Para a área Olha o Shaqiri Tentou escorar de cabeça Voltou no Mané Cortou para dentro Lá vai a batida Golaço Gol Do Londres Ságio Mané Ampliu o placar Agora o Londres Tem 4 O Tottenham Não tem nada Yang tocou no Vargas Domina Vargas Tentou limpar O zagueiro Não conseguiu Só o domínio E o juiz apita Final De jogo A equipe do Londres É campeã Goleando A equipe do Tottenham Por 4 a 0 Mais um troféu Garantido Aí Albameyang Novamente eleito Homem da partida Com direita Dois gols E uma assistência Bom Então É isso rapaziada Famos campeões Da divisão Lendária E da Copa Desafio Global E no próximo episódio Teremos aí A final Da Copa Prata Contra a equipe Do Rangers Glasgow Rangers No caso E também Da nossa promoção Para a terceira divisão Então é isso rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu só dar uma olhada aqui Em quanto tempo o Neymar vai ficar lesionado Nossa É Parece que o Neymar não vai voltar no próximo episódio Mas vai voltar depois do próximo episódio Mas então é isso rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo